É mais um lá, vem o garotinho, pega na mão o alquijão, ele já bota na mão esquerda Inversão de mão, garotinho, passou na lereida, passa em luzeiro, garotinho É isso que a gente quer ver o Brasil, quer ver você, passou em luzeiros Isso é história, passou na minha frente, ele passa o alquijão, como nunca Ele vai jogar a bola pra cima, botou pra frente, tirou, garotinho Pode botar no tornozelo, o tornozelo direto já desceu Vai passar no esquerdo, passou Vai, garotinha, você tá aqui, vai rolar o cronômetro pra você O cronômetro, 20 segundos e lá vai ser, garotinha Ele vai lavando ali, você que quer a mão, lave com água e sabão É o ideal, certo? Lava e lavando na mão, entre os dedos, garotinha Vai trabalhando ali, palma da mão Agora o polega, passa pro polega, garotinha Usa o punho, usa o punho, não esquece E ação, decorrimos pela minha marca 10 segundos, falta só 2, garotinha Lava e ele foi extremamente bonita Lá vamos agora para o olho dele E sopa a sua, vale que ele Eu resolvi imitar os narradores de futebol Dentro de casa e narrar situações diárias, né, dos meus pais Pra tentar manter os em casa, né, fazer entretenimento pra minha casa E ao mesmo tempo matar a saudade do futebol, né, que eu tô também E lá vem a garotinha dirente Ele ganhou o combo de café, garotinha O dia vai descendo ali, agora o combo de café Vai andar agora pro WhatsApp A sangue que tá falando em quarentena de coronavírus Ela não aguenta mais Vai, garotinha dirente Comente aí, bairro Momento onde ele está com o Samuel Dele, o santo da sua quarentena A sangue que tá falando em quarentena de coronavírus E aí E aí